Boa noite. Eu quero reforçar aqui o convite da Escola do Legislativo para uma conversa, um workshop com o professor Valdemir Pires, da Unesp, amanhã, que vai fechar o que foi a nossa programação de discussão sobre o PPA. Nós fizemos uma abertura com o professor Álvaro Guedes, em seguida fizemos as audiências públicas, com todas as secretarias que vieram aqui apresentar o PPA, essa peça de planejamento, e amanhã nós vamos estar fechando com o professor Valdemir Pires, que vai falar um pouco dessa questão do PPA, como intervir nele, porque não é uma peça orçamentária que você faça emendas como no orçamento, ela trata de programas, e é muito importante essa orientação que a gente vai ter amanhã. Eu convido os vereadores e a comunidade, está aberto para todos que quiserem participar. Também na quinta-feira, a Escola do Legislativo realiza um curso aqui para a promoção sobre liderança com o SEBRAC, em parceria com o SEBRAC, e também ficam todos convidados para participar. Ainda na semana passada, eu participei de uma reunião com as coordenadoras dos CRAS do município, que é um serviço que cresceu muito nos últimos anos, da maior importância, porque atende a população diretamente no bairro, e nós estamos estabelecendo parcerias de trabalho com os CRAS e a Escola do Legislativo, porque nós temos mais de 20 instituições parceiras da Escola do Legislativo, e a ideia é poder disponibilizar essas parcerias para que o CRAS possa utilizar, para a sua demanda e necessidade da comunidade, essa parceria com a Escola do Legislativo. Vereador Jefferson, que é sempre atento e acompanha essa questão da escola, então, nós estamos chegando aos bairros da cidade, acho que isso era um objetivo inicial, que nós traçamos na nossa lei, e estamos indo. Vamos chegar. Essa semana, a vereadora Juliana Damos já apontou a questão da reformulação da lei da Câmara dos Estudantes, nós vamos trabalhar nisso também para começar ainda esse ano, junto com as escolas estaduais e municipais, a formação e capacitação para a cidadania dos alunos da nossa cidade. Eu estive na Assembleia Legislativa com a deputada Regina Gonçalves, deputada estadual do Partido Verde, que vai ser relatora do orçamento aqui do Estado, e solicitando a ela, eu e a vereadora Suzy, de Gavião Peixoto, apoio para projetos ambientais, e também aqui, no caso específico de Araraquara, para projetos com os idosos, que o vereador Porçani colocou aqui na audiência pública sobre o PPA, pautou este problema, e vários vereadores que estavam aqui reconheceram a importância, inclusive nós estamos marcando uma audiência pública com o Porçani, as autoridades do município que tratam da questão, para que nós possamos tratar desse problema social novo, porque a população está envelhecendo, e nós carecemos de instrumentos de atendimento e de acolhimento desta população na nossa cidade. São muitos os idosos que são vítimas de violência, isso é uma coisa com a qual nós não podemos ter acordo nunca, permitir nunca, e nós precisamos criar a estrutura necessária para que esse atendimento seja feito com a melhor qualidade possível na nossa cidade. Também nós, da bancada do Partido Verde, eu e o Adilson Vital, apresentamos a proposta no PPA da ciclovia, da criação de ciclovias no município de Araraquara, gradativamente, nesses próximos anos, assim como a questão da criação dos corredores de ônibus também, nas novas vias e nas que já existem a possibilidade de estudo para que a gente comece a implementar, porque é preciso começar. Isso faz parte do programa de governo do prefeito Marcelo Barbieri, e é importante que nós possamos pautar essas questões, porque a questão de mobilidade urbana é um problema na nossa cidade, mas é um problema no Brasil, hoje. Todas as cidades estão enfrentando problemas. haja visto que não existe incentivo e nem apoio para o transporte coletivo em nível nacional para os municípios. Os municípios também se encontram com cidades que não foram preparadas para o crescimento, muitas vezes. Então, essas duas questões, para nós, da bancada do Partido Verde, são fundamentais. Tem acordo com o prefeito Marcelo Barbieri, ele também quer implementar tanto os corredores de ônibus quanto as ciclovias, e nós temos que buscar recursos, ajudar na implementação desse projeto, no aprimoramento desse projeto. Quero dizer que tenho total confiança na CEI, que nós instalamos aqui na casa. Acho que nós temos uma discussão aí superada. O senhor tem direito? Que é de quem propôs ou não propôs, tem um grupo efetivamente instalado hoje, e deste grupo será cobrado o melhor trabalho. E esse é o espírito que está animando a comissão até agora. E que eu já percebo, fico feliz, com o cronograma que o Donizete apresentou aqui, que nós discutimos, porque é um cronograma que visa, ao longo prazo, ao final dos trabalhos, trazer resoluções e melhor regulamentação de problemas que efetivamente foram identificados nesse processo. É óbvio que o processo de investigação está por vir, então, outras coisas que, porventura, nós possamos identificar serão tratadas também na CEI. Quero dizer para o Aloysio Braz, que eu já falei bastante aqui, por conta do grupo do trabalho do Parto Humanizado, e nós temos ouvido as mulheres da nossa cidade sobre o atendimento, tanto na gota de leite, quanto na rede privada, porque nós estamos trabalhando num protocolo de atendimento. E, em relação à gota de leite, é excepcional a diferença de avaliação do atendimento de um hospital e de outro, favoravelmente à gota de leite. Obrigada.